Boa noite, amigos do canal Carlos G, das Moedas, da Mega Sena, da Quina, da Loto Fácil, da Loto Mania, da Dupla Sena, da Timania e outras loterias. Gente, quer dizer que o bolão de hoje, o primeiro bolão que foi de terça-feira, nós fizemos o Duque. O bolão de quinta-feira, o de hoje, nós fizemos o terno, né, gente, de sábado. Então, gente, não, hoje é essa, a Mega Sena de hoje nós fizemos o terno. De hoje não, de ontem, de quinta-feira, perdão, perdão. De terça-feira fizemos o Duque, ou de quinta-feira que nós fizemos o terno e amanhã nós vamos repetir esse bolão e acho que nós vamos fazer no mínimo aqui, né, gente. Então, quem quiser entrar no bolão, tá aí os vídeos aí com a prova dos bolões feitos, dos jogos mostrados, podem conferir. Primeiro bolão, o Duque, que foi terça-feira, que foi ontem, né, nós conferimos hoje, na sexta, fizemos o terno, gente, por pouco pegava a quadra, apesar que é pouco pra, né, pra, pra gente que tá jogando, mas dava pra repetir, se a gente pegasse o terno, muito mais, né, muito mais jogos. Então, assim, gente, quem quiser participar da Mega Sena de amanhã, é só depositar aí, né, vinte reais, que já tem muita gente que já tá participando e estão gostando dos bolões que estão sendo feitos no mesmo dia, no mesmo dia está sendo feito o bolão. Como amanhã é sábado, quem for participar tem que depositar até meio dia, porque aqui, aonde eu faço o bolão na minha cidade, fecha às quatorze horas, no máximo, amanhã. Então, gente, tá aí, o meu zap vai estar na descrição e a minha conta da Caixa Econômica vai estar na descrição. Quem quiser participar, pode mandar uma mensagem no meu zap, se não quiser ir lá na descrição, pegar o zap e a conta e depositar. Gente, quando depositar, escreve seu nome, CPF e o que você vai querer participar, se é Mega Sena ou Loto Fácil amanhã. Que amanhã eu vou fazer Mega Sena e Loto Fácil. Ou pode participar dos dois, é vinte reais por cada jogo, tá, gente, por cada jogo e por cada cota. Então, assim, depositem, mandem pro meu zap o comprovante com o nome e o CPF e se aquele valor é pra Mega ou pra Loto Fácil ou então se for quarenta reais, aí no caso você põe Mega e Loto Fácil. Tá, gente, tá sendo muito bom esse bolão, tá sendo maravilhoso, todos que estão participando estão gostando, porque foi dois e agora três. Amanhã, não, né, gente, amanhã vai ser amanhã. Se eu for vocês, eu participaria, além de ser divertido, gente, é uma grande chance da gente tá ganhando aí uma boa grana e vamos ganhar, que os números foram feitos matematicamente e está correndo da forma que eu estava, que nós que estamos participando, estávamos esperando. Cada dia aumenta mais um número. Então, eu creio que amanhã nós vamos pegar aqui, né, eu creio. Então, espero que vocês participem. O meu zap vai estar na descrição, mas eu já vou falar. É o 31988620354, Carlos G. Tá, gente? E a minha conta bancária vai estar na descrição com o meu zap. Então, gente, quem gostou, dá o like. Quem não gostou, dá o like só de raiva aí. Como fala meu lindo filho Cauã, que eu amo tanto. Minha vida abaixo de Deus. Obrigado, tenha uma ótima noite e sonhem com essa megacena de amanhã, gente. R$20,00 pra estar ganhando, quem sabe aí, não sei, né, dependendo do prêmio aí, R$20.000,00. Até R$1.000,00 se você ganhar com R$20,00, já vale a pena, dependendo do tanto de gente que a gente tiver que dividir. Então, espero vocês amanhã, depositando esse dinheiro e mande o comprovante pro meu zap, nome, CPF e qual jogo que você está participando, gente. Deixando claro, o CPF é pra garantir que o prêmio seja pago pra pessoa certa. Obrigado, uma ótima noite, falou o Carlos G.